E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você o segundo vídeo da nossa série do Forza Horizon 3. Eu já comprei esse carro aqui, se você não acompanhou o primeiro vídeo da série, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? O último vídeo eu terminei exatamente aqui, eu acho que agora a gente vai fazer umas corridas de SUV. Tomara que dê pra gente fazer uma configuração de tonagem em alguns carros. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, tem alguns eventos, eu acho que tem uma corrida de circuito bem aqui de SUV. Mas antes eu vou fazer uma configuração nesse carro. Deixa eu ver aqui, meus carros por enquanto, deixa eu ver, ah, eu tenho alguns carros aqui já. Olha, tem esse carro aqui, da hora, hein? Beleza. A corrida vai ser de SUV, meu carro tá classe A719, eu vou aumentar um pouco isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que eu vou colocar, acho que eu vou deixar esse pneu original mesmo, pra ele não ir pra classe S1. Ah, ele tá com uma manobra muito boa, tá? Eu fiquei sabendo aí que 6,9 de manobra na classe A, tá muito bom. Deixa eu ver aqui, velho, tem esse motor aqui. Eu não gosto de motor que tem essa curva de torque, ela começa lá embaixo e sobe, isso não é muito bom no Horizon, tá? Gostaria desse V10 aqui, ele tá na classe A ainda. Tem um V12, caraca, velho, tem que comprar um V12 aqui, ele não vai pra outra classe. Ele já é tração nas quatro rodas, né? A gente sabe que é muito importante aqui no Frozen Horizon. Eu já tô pegando algumas informações aí com o pessoal mais experiente, então já, pra gente já começar certo, né? Bacana que o Horizon 3, ele tem uma introdução bem longa, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui o freio, não vou colocar. Vou colocar uma suspensão de corrida, o nível aqui não sobe, né? Coloquei uma boa quantidade de peças aqui, ele ainda continua com o nível razoável. Deixa eu ver aqui, dá pra colocar aqui? De corrida, reduziu bem o peso dele. Peso original, não, tirou 500 quilos. Caraca, meu Deus. Mano, talvez dá pra gente colocar aqui um pneu aqui melhor, né? Um composto de pneu melhor, não dá não? Não dá não. O Eloy falou pra mim que aqui tem que ser pneu de rali, a maioria dos carros pneu de rali. Deixa eu ver aqui, colocar peças que reduzem o peso. Eu gosto de colocar as peças mais assim que você reduz o peso do carro, né? Ganho uma manobra. Vou fazer esse carro aqui, talvez ele nem é o melhor, né? Mas eu vou focar nele, porque é o carro que eu ganhei agora. Deixa eu ver aqui se dá pra completar aqui 800. Eu acho que não, hein? Deixa eu ver o volante do motor aqui. Acho que eu vou ter que colocar um composto de pneu melhor. Ou então colocar um aerofólio traseiro aqui pra ficar feio, né? Parece que melhorou a manobra quando eu tirei esse aerofólio dele. Mas eu vou deixar o aerofólio original. Ah, agora aqui bateu 800, né? Ficou com muita manobra, mas não tem jeito. Ele tem que estar 800 aqui pra gente aproveitar ele e instalar aqui. Beleza, deixa eu fazer uma configuração de tonagem básica aqui. Pra gente, pelo menos, dar um rolê com o carro, né? Fazer uma configuração da hora. Escalas de marcha, eu vou dar... Olha essa escala aqui, essa marcha aqui, essa quarta. O jeito tá esquisita. Deixa eu aumentar isso aqui um pouco. E acertar essas marchas aqui. Sobe mais... Ixi, tem muita marcha o carro, hein? Cambagem tá bem... É um carro... É um SUV, né? Cambagem bem no meio mesmo, né? Nem positiva, nem negativa. Como ele vai ser um fora de estrada, né? Não vou mexer naquilo ali, não, tá? Vamos ver como é que é o comportamento do carro primeiro. Pra depois a gente tirar algumas conclusões aí de configuração. Vou fazer um básico aqui mesmo. Aquele padrão que a gente faz. Depois a gente vai vendo o comportamento dos carros. Aí a gente vai tunando, né? Da forma correta. Deixa eu arrumar aqui. Altura... Vou deixar a altura mesmo, do jeito que tá. Deixar esse aqui assim. Aqui eu vou deixar mais baixo, tá? Deixa eu ver aqui. Aero... Esses carros aqui parece que eles já têm uma aderência muito boa, né? Eu vou aumentar mais aqui pra ele... Ver se ele consegue chegar em nenhum ali, a 97 km por hora. Não chegou, mas eu acho que a aderência dele mesmo assim é boa. Freio eu não coloquei, né? Acho que freio é uma peça que... Dependendo do carro, né? Sobe muito o nível do carro. Vou fazer um teste desse diferencial pra gente ver se ele consegue entrar bem nas curvas, tá? Vou até deixar a zero aqui, porque se eu perceber que tá saindo fumaça de algum lado da roda, principalmente correndo no asfalto, obviamente, a gente vê que realmente o diferencial funciona dessa forma aqui, tá? Beleza! Eu vou até compartilhar essa tunagem aqui. Vai que alguém pede ela aí, né? Vou colocar aqui o nome de Grip, indicando que o carro tem aderência, né? Porque ele tá com um aerofólio para-choque de corrida, né? No caso. Mano, o gráfico desse jogo é um absurdo mesmo, cara. Realmente é... Assim, é porque a gente tá acostumado com o jogo e vai pra outro, né? Aí a gente vê que o gráfico é bizarro mesmo. Deixa eu ver no mapa aqui. Eu vou fazer esse evento aqui, que eu tenho quase certeza que ele é uma corrida de cross. Então, com esse carro aqui, a gente vai dar bom. Ah, não. Esse aqui é um evento de lista de metas, né? Não sei, exibição. Eu achando que era a corrida com a BM. 5km até o destino. Vamos lá. Meu Deus do céu. Eu tô perdidão no Horizon, cara. O bom é que dá pra aproveitar o jogo quase 100%, né? Porque como eu não tinha focado tanto no Horizon 3, tem muita coisa aqui que eu vou descobrir, né? Porque até é da hora o vídeo que a gente vai descobrindo aí. Eu vou pegar um atalho aqui, velho. Tem que tomar cuidado que as árvores aqui, né? Elas são de titânio. Vai ter uma árvore ali. Mano, o grip é muito bom desses carrinhos aqui, viu? Muito bom. Ah, eu tenho que tirar o estressamento de simulação, porque o pessoal aí mais experiente falou que o estressamento de simulação aqui é meio louco, né? Tô olhando no mapa aqui, procurando o traçado. Ele tá mandando eu entrar no meio aqui mesmo. Então vamos. Vamos lá, vamos lá. Tem um timing aqui, né? Velho, gostei muito do grip dos carros, cara. Gostei muito do grip. Muito, muito bom. Opa, segura, segura. Bora, 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 bora. Nossa, eu achei que era perto. Parece que é meio longe, hein? Cara, tô gostando muito desse jogo. Estou muito feliz aí do feedback da galera. O vídeo foi bem aceito. Eu achei que ele ia demorar pelo menos uma semana pra bater uma visualização legal, né? Que pra mim, pro canal aí, ele tem que dar pelo menos umas mil visualizações pra trazer o próximo, né? E ele foi no mesmo dia. Aí, enquanto ele ficar batendo essa meta de visualização legal, eu vou continuar trazendo, tá? Eu espero que dê pra me torar no meio aqui, ó. Não precisar ir lá do outro lado, né? Será que dá? Eu não lembro, cara, do traçado. Deu, 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 deu. Vamos aqui. Agora eu tô mais perdido aqui. Deve ter uma estrada aqui, né? Aqui. Boa, boa. Eita. Pera aí, mano. Aqui, ó. Cheguei, cheguei. Boa, boa. Fantástico. Os eventos da lista de metas são ótimos para atrair os fãs. E imagino que façam bem para a alma também. Beleza, beleza. Vamos procurar outra corrida. Deixa eu ver aqui, mano. Era um evento de exibição, cara. Deve ser aqui, ó. Deve ser aqui. Vamos lá. Agora sim, eu acho que vai ser isso aqui. A corrida com... É. Com esse carro aqui. Vamos lá. Mano, é impressionante como esse jogo carrega rápido. Deixa eu ver aqui, olha só. Eu coloquei já o nível de dificuldades do Drivatar no imbatível, tá? Para a gente ter um pouco mais de emoção na corrida. Apesar que corrida de cross, eu acho que só é bom para quem está assistindo, velho. Para quem está correndo, é triste, viu? Acho que vou aumentar um pouco a aceleração, hein? Do carro. Mas eu acho que a arrancada dele, pelo menos, está boa. A arrancada está legal. Configuração e tunagem fazendo diferença, ó. A tunagem faz milagre, mano. Eu queria pegar esse Porsche aí, velho. Nossa, o pessoal está agressivo, né? Eu não conheço o traçado. Deixar o pessoal aqui na frente para pelo menos pegar um pouco da pista, né? Eu estou pegando as dicas aí com o pessoal que é mais experiente aí, o Eloy, a galera. Até o Kaique falou para mim. O Kaique corre com a gente aí no Horizon 4. Ele disse que o computador aqui tem uma certa desvantagem. Interessante, né? Diz que tem uma certa desvantagem. Agora, eu não sei no que é. Se você joga o Horizon 3 no PC aí, você acha que tem desvantagem? Comenta aí o que você acha que pode ser. Porque PC dá para jogar 60 FPS, né? Talvez é o mesmo problema que a gente está tendo no Xbox One, no Forza Horizon 4, que é a questão da aderência, cara. É muito perceptível a diferença de aderência do Xbox comparado com o PC. E eu percebi aqui, quando eu peguei o Forza Horizon 3, pela primeira vez assim, já... Cara, o carro está grudado. Já senti que o carro está grudado. Mano, que corrida louca, velho. Cara, você viu que quando você coloca uma configuração de tonagem legal no carro, pelo menos assim, o básico, né? Tem que saber mais ou menos aí o nível de aderência de cada classe, mais ou menos. Eu vou pesquisar tudo de direitinho aí. Tem um Eloy, que é um cara que conhece muito, muito o Forza Horizon 3 do competitivo. Vou pegar algumas informações com ele aí, sobre manobras dos carros, tal, para a gente aproveitar bem, deixar o carro equilibrado, não passar do limite de aderência ou de potência, para a gente aproveitar 100% os carros. Esse aqui está bom, né? Ganhou fácil. Nível imbatível. Nunca tive dúvida de que você venceria essa, chefe. Dois segundos de diferença no nível imbatível com essa tonagem. Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de todos os Forzas possíveis aqui no canal. Chegamos em outro evento de rally aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Ah, é com o mesmo carro novamente. Mano, eu estou impressionado tanto que esse jogo carrega rápido, velho. Na moral. Cara, eu fiz aqui uma configuração no meu controle, tá? Tipo como eu utilizo aí no Forza Horizon 4, às vezes no Forza Motorsport 7, dependendo do feedback dos jogadores profissionais, tá? Um básico mesmo, só para a gente ver se vai ter uma resposta legal aqui no Forza Horizon 3. Você que tem experiência, se você quiser falar se tem necessidade ou não, pode deixar aí nos comentários, tá? Lembrando o nível de dificuldade no imbatível. Vamos lá, com essa configuração. É quando você faz configuração de tonagem nos seus carros, não fica difícil, mano. Não fica difícil, tá? Tem que tomar cuidado aqui, porque, mano, traçado de cross não é comigo, tá? Principalmente eu estou traumatizado com o Forza Horizon 4, porque lá é... Mano, quem joga no Xbox sabe, não tem aderência. Quem joga no Xbox lá não tem aderência. Aqui no Forza Horizon 3, eu percebi que dá para segurar os carros. De boa, é tipo o Horizon 2. No Horizon 2 também os carros são muito bons para fazer cross. E lá no Horizon 2 tem mais cross do que no... No Forza Horizon 3 e no 4, né? Eu acho que não vai ter mais cross aí nos próximos Horizon, porque o feedback do pessoal não é muito positivo para cross, né? O pessoal não curte mais. Mas a ideia dos desenvolvedores é trazer cross country para mostrar que você pode aproveitar todo o território do mapa. Só que, cara, eles deveriam, pelo menos, pegar esses carros que nem esses... O Ariel Nômed, sabe? Essa categoria de carro e botar para ele ser... Para os carros ser apelão mesmo, assim, e ter um grip muito bom. Porque, de repente, lá no Forza Horizon 4, você está correndo com uma reta. Aí, de repente, passa um... Uma estradale do seu lado, um Ford GT socado no chão. Coisas sem nada a ver. Aí os carros mesmo que são preparados para isso, eles não têm vantagem no jogo. Então, cara, que gráfico, hein? Que gráfico, mano. No Xbox One X, o gráfico é melhor ainda, cara. Melhor ainda. Muito bom. Deixa eu agora. Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque... Ah, tem que entrar aqui, ó. Tem que tomar cuidado, velho. Mano, eu estou perdidão nesse jogo. Eu acho que é por aqui. É por aqui. É isso aqui, beleza. Deixa eu olhar aqui atrás. Não vem ninguém. É. Tomara que venham as corridas no asfalto agora, né? Já chega de cross, pelo amor de Deus. Foi easy, velho. Essa tonagem aqui está interessante, hein? Por isso que é importante fazer uma configuração equilibrada, tá? Não foca só em potência, encher de motor no seu carro, porque ele não vai ter aderência, né? E deixa na classe que você acredita que ele vai andar bem. Esse carro aqui, eu acredito que até uma S2 ele deve ir bem, né? Mas passou disso aí, já complica um pouco a aderência. Cara, agora eu estou na dúvida, viu? Agora eu estou na dúvida. Eu acho que eu vou deixar o Surfers para depois, porque ele é muito bom, né? Então, eu vou aproveitar o Outback aqui. Aí, depois a gente vai para o melhor depois. Apesar que o Outback também não é nada mal, né? Mano, é lá do outro lado, cara. Meu Deus, vai ser uma boa viagem. Então, estamos aqui no Outback. Eu já aproveitei e comprei esse Ariel Nômade aqui, porque com certeza a gente vai fazer umas corridas aqui fora de estrada. Então, já aproveitei e peguei esse carro aqui. Eu conheço ele do Forza Horizon 4. Inclusive, minha configuração de tonagem, ela está nos top 10 do mundo de algumas pistas de rali, tá? Então, eu adiantei a configuração de tonagem desse carro aqui também. Eu vou te mostrar aqui, ó, que eu coloquei... Ele está com o motor original, transmissão nas quatro rodas, que é muito importante aqui no Forza Horizon. Eu não coloquei nenhum tipo de turbo, tá? Questão de aero, eu percebi que, cara, não muda muita coisa aqui não, tá? Questão da aero aqui, não muda muita coisa aqui não. Até essa peça aqui, ela abaixou o nível, né? Mas aumentou o peso também, né? Então, não vou colocar isso aqui não, tá? Pneu, eu só coloquei a largura de pneu traseiro, tá? Não coloquei aro, nem aumentei nada aqui. Questão aqui da transmissão, eu coloquei tudo, tá? Aqui a gente só tem freio. Eu coloquei o freio de corrida, porque não aumentou tanto o nível do carro e abaixou bem o peso dele, tá? O restante aqui, ó, coloquei essa peça aqui, quer ver? Pera aí, eu nem lembro mais o que eu coloquei no carro, velho. É, foi escapamento. Aqui não, aqui também não. Mostrar tudo aí pra vocês, caso você queira copiar, tá? Isso aqui eu coloquei, isso aqui não. Volante do motor, coloquei esse aqui, o esportivo. Configuração de tonagem, eu fiz o básico que a gente já conhece. E a questão das marchas aqui, eu não mexi, porque eu quero primeiro testar o carro e ver se dá pra gente aumentar a aceleração, se dá pra gente melhorar alguma coisa. Ou deixando ele do jeito que está aqui, tá bom, tá? Parte de alinhamento, isso aqui. Só dá um pause aí depois, quem quiser copiar a configuração desse carro aqui, tá? Beleza, já está compartilhada também. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer esse evento aqui, ó. Eu cheguei até aqui e percebi que o computador não estava gravando. Eu vou ter que ir lá de novo. Beleza, lembrando, configuração de dificuldade imbatível. Vamos ver se essa configuração de tonagem aqui consegue ganhar nessa dificuldade. Eu nem sei se esse aqui é o melhor carro dessa categoria. Vamos lá. Não conheço o traçado, cara. Então eu tenho que tomar cuidado. Com certeza eu vou ser lento em alguns momentos, né? Ah. Valeu, amigo. Bora, bora, bora. Ainda dá pra buscar. Três voltinhas. Mano, que gráfico, que jogabilidade. O jogo é muito completo. Muito completo esse jogo. Eu nem sei quanto tempo já eu estou jogando ele. Ai, ai, hein. Tomar cuidado pro vídeo não ficar muito grande. Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários aí. Meu Deus. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aí do canal. Cara, eu tô fazendo um traçado aqui. Nada a ver. Quem conhece a pista deve estar... Meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Vamos lá. Tem mais... Tem mais uma volta ainda. Até eu me acostumar. A física é de boa. A única coisa diferente que eu percebi aqui em relação ao Forza Horizon 4... É que aqui os carros têm mais gripe, mano. Na moral, os carros têm mais gripe. Vamos lá. Essa parte aqui é meio louca, ó. Não vou acelerar muito, senão eu vou capotar, né? Checkpoint escondido. Tem umas pistas aqui, cara. Que eu lembro mais ou menos. Tem umas corridas aqui que é muito top, velho. No asfalto, tá? No... Quase. Corre, corre, corre. A tunagem tá legal, viu? Tá entrando bem nas curvas. Depois eu vou conversar com a galera aí que é mais acostumada... Pra ver se meu diferencial tá certinho ali e tal. Depois eu vou fazer uns testes, mano. Eu tava pensando em uma maneira de identificar se o... Se o diferencial tá trabalhando do jeito certo ou se ele não tá tendo efeito. Porque o diferencial no jogo de corrida, cara... É muito importante pro carro fazer curva, tá? Bora. Mano, quer zerar esse jogo logo pra gente fazer aí o... Nossas corridas online, hein? Vai ser muito da hora, velho. Mano, se no Horizon 4 tivesse essa aderência em corrida de cross, eu fazia, velho. Sério, eu fazia. É engraçado. É os desenvolvedores do jogo... Opa, fui pro lado errado. Os desenvolvedores do jogo passando mal nas corridas de cross desse jogo. Eu acho massa demais. Beleza, finalizou. Ainda não peguei o carro que eu queria. Essa tá bom. É um segundo de diferença, hein? Vou aproveitar e vou fazer essa corrida de rali aqui também. Elas são rápidas mesmo. Vamos lá. Beleza, beleza. Nossa, o clima tá top, hein? Ah, eu acho que eu lembro dessa pista aqui. Ela tem uma reta, né? Bora lá. Vamos adiantar essas corridas aqui pra gente ir logo pro... Pras corridas que eu mais gosto, né? Na minha opinião. Eu não sei qual que é a categoria que você mais curte, mas eu prefiro corrida no asfalto, tá? Corridas assim, fora de estrada, eu não curto muito. Apesar que essas aqui tá boa porque tá com cara de rali, né? Tá com cara de rali. Mano, não esqueça de deixar a sua sugestão. O que você gostaria... Como que você gostaria que fosse feito essa série aqui, tá? Se você quer que eu faça em off algumas corridas pra adiantar logo as outras que você acha mais legal. Deixa aí nos comentários, tá? Se você quer também que eu tire essa parte onde eu faço a configuração de tonagem, eu deixo... É muito importante o seu feedback, tá? Pra eu saber fazer o melhor conteúdo possível pra você, tá? Vamos lá. Meu Deus do céu. A tonagem tá boa. O grip dos carros aqui estão da hora, velho. Eu tô muito, assim, seguro com os carros. Se fosse eu não fosse a Horizon 4, agora eu já tava com aquele bracinho de dinossauro, velho. Na moral. A aderência tá muito boa, cara. Impressionado. Essa parte aqui eu lembro mais ou menos, cara. Essa parte aqui é perigosa. Tem que tomar cuidado pra não capotar o carro aqui, velho. Nossa, esse carro é bom pra andar na água, hein? Nem desacelera. Ih, puxou o carro. Corre, 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 corre. Mano, que velocidade, hein? Mano, ele tá rodando liso, cara. Sério. Ele é no Horizon 4. É porque, assim, o Horizon 4, ele é bem trabalhado também, né? E lá, aqui também é, né, cara? E aqui roda liso. Acho que é porque o jogo já, é... Todos os bugs dele devem ter que foram resolvidos, né? O pessoal deve ter passado feedback de tudo. E quando a gente pega, assim, no final, o jogo é perfeito, né? Sem nenhum problema. Mano, não sei nem pra onde eu vou agora. Ah, é ali, ó. Mano, que gripe, velho. Fora de estrada, que gripe. Quem me acompanha no Horizon 4 aí, velho, nem acredita, né? Muito bom, cara. Tá, tá, você venceu de novo. Mas foi um esforço de equipe, meu e seu. Configuração de tunagem, andou bem, andou bem. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui, porque eu tô olhando no relógio. Tem uma hora que eu tô jogando esse jogo. Então, eu vou ter que editar ele pra ele ficar bem reduzido, tá? Espero que tenha gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Pra você aproveitar todas as dicas de Forza aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.